É-nos pedido para simplificarmos logo na base 5 de 25 elevado aos poentes x, tudo sobre y. Vou dar-vos algumas propriedades dos logaritmos. Concordo que esta expressão aqui requer alguma simplificação. Ter isto aqui dentro de um logaritmo não é nada agradável. Seguramente que podemos simplificar isto. A primeira coisa que podemos fazer é aplicar uma das nossas propriedades dos logaritmos. O logaritmo numa dada base, digamos que é a base x, de a sobre b, é igual ao logaritmo na base x, de a, menos log na base x, de b. Aqui temos 25 elevado a x, sobre y. Portanto, podemos simplificar. Vou escrever isto à azul. Log na base 5 de 25 elevado a x, sobre y, utilizando esta propriedade, obtemos log na base 5 de 25 elevado aos poentes x, menos log na base 5 de y. Parece que podemos simplificar um pouco mais. Parece que a propriedade dos logaritmos que vai dar jeito de usar agora é, se eu tiver log na base x, de a, elevado ao expoente b, isto é o mesmo que b vezes log na base x, de a. Este expoente aqui pode passar para a esquerda do log, que foi aquilo que fizemos ali. Como tal, esta parte aqui pode ser reescrita como x vezes o logaritmo na base 5 de 25, e depois teremos menos log na base 5 de y. Isto é útil, porque, na verdade, é muito mais simples pensar em log na base 5 de 25. Esta parte aqui está a perguntar-nos a que expoente temos de elevar 5 para obtermos 25. Temos, então, de elevar ao expoente 2 para obtermos 25. Isto simplifica-se para 2. Assim sendo, resta-nos isto é igual a 2 vezes x, menos log na base 5 de y. E terminamos. Temos. 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 O que é isso?